Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse encontro, porque nós podemos chegar até aqui, Pai, aprendermos mais a sua palavra, aprofundarmos a nossa compreensão a respeito da condição humana, para que a gente possa aterrissar no solo de nós mesmos, Senhor, e termos mais conhecimento daquilo que somos e daquilo que estamos vocacionados a ser por intermédio do seu Espírito, Senhor. Senhor, eu te peço nessa noite a sua misericórdia sobre a vida do Daniel, sobre a minha vida, para que a gente possa, com os nossos pés de barro e com as nossas pernas vacilantes, Senhor, tentar caminhar com os nossos irmãos e demonstrar a sua graça, Senhor, maravilhosa sobre as nossas vidas. Assim, eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, João. Felipe pode ficar por aqui mesmo. Na verdade, viu, João, não sei se você se lembra, nós vamos dividir aqui a fala, não é? Eu e Felipe somos irmãos gêmeos. Tudo a ver, não é? E nós escrevemos juntos o Celebrando a Vida, título idêntico ao do pastor Isael, mas você pode adquirir, esse é o Celebrando a Vida, o programa que nós envolvemos lá na Igreja do Recreio, tá bom? Então, nós temos mais notícias disso já, já. Mas é muito bom poder voltar aqui, alguns rostos me são familiares, porque durante quatro anos eu morei aqui no Seminário do Sul, isso foi no ano de 2000, eu me formei lá, já tem bastante tempo, não é? Mas é muito bom voltar aqui e respirar os ares da colina, não é? Que coisa boa. E desde já, João, muito obrigado. E o meu nome é Daniel. Eu sou um filho amado de Deus. E eu me recupero em ira, impulsividade, hiperatividade, dependência química, ansiedade, que mais? Chega, né? Tá bom? Me recupero de todas essas coisas e sei quem sou. Eu sou um filho amado de Deus. Ele me ama. Ele me ama do jeito que eu sou. Ele me aceita e me recebe do jeito que eu sou. E nesse amor dele, as minhas rejeições todas, reais ou imaginárias, fantasiosas, são dissipadas. Se ele me ama, eu posso caminhar com segurança. Se ele me ama, eu sei que ele vai me sustentar. Se ele me ama, ele me estende a mão. Se eu cair, se eu recair, a sua graça vale todos os dias, vale sempre e se renovam a cada manhã. Por isso é que nós estamos aqui, por causa desse amor. E eu gostaria já de passar a palavra ao nosso irmão Felipe, filósofo, cristão, que nasceu para o evangelho na igreja metodista. Depois ele melhorou e se transformou num batista. Mas a verdade é curiosa, porque as nossas famílias se encontraram na cidade de Santo André, na mesma igreja. Então as nossas famílias se conheceram quando eu era menor do que ele. E então nós nos encontramos e firmamos essa amizade longa, não é, Fê? Que já virou laço de família. Então, Felipe, por favor. E logo depois eu também entro, viu, João? Para fazer o complemento e o arremate final, digamos assim. Felipe, Deus te abençoe, irmão. Eu sou um filho amado de Deus e me recupero principalmente em baixa autoestima e também luto com alcoolismo e dependência química. Aqui pode falar a verdade, né? Pode? Então é o seguinte, eu não sou propriamente um palestrante, tá? O Daniel foi convidado para estar aqui essa noite com vocês e ele me incluiu nesse convite que foi feito originariamente para ele. Me abraçou, me convidou, como ele tem feito desde o início da nossa relação, né? Ele sempre que tem a oportunidade, ele me faz me sentir incluído, amado, me coloca nas mais diferentes situações, assim. E foi fruto dessa relação de amor que nós temos e que ele demonstra por mim, né? E que é um toque de Deus na minha vida. Em razão disso, eu posso estar aqui essa noite com vocês. Mesmo não sendo propriamente um palestrante, assim, se vocês concordarem que eu partilho com vocês algo. Pode ser assim? Dá um joinha, então, para mim aí. Agora sim. Gente, falar de rejeição, né? A gente poderia dizer que esse é um assunto, é um tema que afeta ao conhecimento chamado situacional, né? Porque não é como, por exemplo, o conhecimento matemático, que, independentemente da sua situação de vida, você vai ter a mesma leitura, né? Dois mais dois é igual a quatro? Nessa exatidão de percepção a respeito dos objetos ideais, que são os números, independentemente do que você esteja passando na vida, né? Estando triste, estando feliz, essa realidade, esse tipo de conhecimento, que é o conhecimento quantitativo dos números, não alterará a sua percepção deles. Agora, temos afetos à condição humana, como é o tema da rejeição, a depender daquilo que nós estamos experimentando, né? Do nosso trânsito de vida, Isso afetará a compreensão que nós teremos a respeito do objeto, né? Esse tipo de conhecimento, a gente chama de conhecimento situacional. Então, eu estarei falando uma mesma coisa aqui, mas eu não vou estar falando um dois, dois é igual a quatro. Eu vou estar falando a respeito de algo situacional. Então, cada um de vocês terá uma apreensão a partir da situação existencial em que vocês estejam. Eu acho que isso é bastante significativo de colocar, né? Porque a realidade da apreensão desse tipo de conhecimento não se dá na uniformidade da apreensão daquele que ouve. A gente percebe que houve um verdadeiro encontro dialogal entre aquele que fala e aquele que ouve no conhecimento matemático quando existe uma uniformidade, né? Naquele que ouve, todo mundo concorda com o mesmo quatro resultante da soma. Aqui não. O conhecimento terá realmente afetado o ouvinte se houver mesmo esse degradê resultante da diversidade experiencial em que cada um está inserido nesse momento. é essa polivalência de interpretações que vocês farão daquilo que eu trarei aqui que mostrará que realmente houve pertinência e veracidade, não apenas teorética, mas uma veracidade vivencial da parte de vocês em relação àquilo que eu vou tentar dizer aqui. Eu acho que para uma introdução eu já comecei complicando demais. Não comecei, não? O Daniel falou que eu sou filósofo, mas eu vou aceitar o apelido como filel, né? Amigo e Sofia conhecimento. Eu sou só um amigo do conhecimento, mas sábio eu não sou não, viu? Estou longe disso. Agora, gente, deixa eu dizer rapidamente aqui, tentar trazer uma grade de compreensão a respeito da condição humana, bem sinteticamente, e dizer o seguinte, gente, que nem o Terêncio, que é um dramaturgo romano, lá do quinto século, mais ou menos, ele disse uma frase assim, sou humano, nada do que é humano me é estranho, ou moçoum, humano e niu, a milenum puto. Ou seja, falar da condição humana é dizer a respeito de algo que todo mundo sabe, intui o que é, porque está todo mundo dentro dessa condição. Ninguém é estrangeiro à condição de ser gente. todos nós estamos inseridos nisso aqui. Mas a gente, raras às vezes, nós nos debruçamos sobre essa condição que nos envolve a todos, que é o ambiente existencial, que faz com que, quando a gente fale de realidades pertinentes à humanidade, todos nós assimilamos isso daí. E como é que é essa condição humana? Como é que é a grade de compreensão disso? A gente poderia colocar que tem oito grandes facetas, e a rejeição vai dialogar com cada uma dessas facetas. Estar na condição humana é se indagar a respeito de quem somos. a faceta identitária. Isso daí não está destrito a tempo e espaço, não. Todas as civilizações, há indícios de que o ser humano vivenciou o drama de saber quem é. Eu dei uma volta há uns dois anos atrás com a minha esposa, e a gente pegou um carro e a gente foi de Atenas até Tessalônica, lá na Grécia. Aí passa por um lugar chamado Delfos, que era um dos principais centros de peregrinação da antiguidade. Tipo a Aparecida do Norte, que o pessoal tem uma época que vai para lá, lá na Grécia antigamente iam para Delfos, e lá tinha o templo, o templo de Apolo, e lá no umbral do templo estava escrito conhece-te a ti? Então, os gregos já tinham essa ânsia de saber, e todo mundo tem essa mesma necessidade. Pelo só fato da autoconsciência. O ser humano não tem apenas sensação e percepção e consciência, mas ele tem consciência de que tem consciência, ou seja, ele é capaz de refletir. Ele faz um diálogo consigo mesmo e problematiza a própria vida, a tal ponto de indagar sobre a respeito de quem ele mesmo seja. O estranho seria o estado tão alienado de viver ao ponto disso deixar de ser uma questão e passar a ser vivenciada só pelo inconsciente, porque inconscientemente todo mundo está nessa busca de saber quem é. Só que essa busca é problemática, porque quando a gente diz identidade, idem quer dizer mesmo, igual, identidade é mesmidade, é coincidência consigo mesmo. Só que a gente sabe que no curso da nossa vida, a gente vai de certa forma existindo, existir, descoincidindo de nós mesmos também, que é a experiência do homo viato, do homem que está em viagem, só que a peregrinação não é uma peregrinação geográfica, é de autotransformação. Então, instala-se em cada um de nós uma questão identitária, sabemos que somos os mesmos, que existem mesmidade em nós, mas apesar disso, somos tão suscetíveis a alterações de âmbito emocional, alguns fatos imprimem de tal forma uma memória afetiva em nós, que a alta imagem e o autoconceito que nós temos não coincide com aquela essência de quem somos. E aí tem um problema aí, porque quem não sabe quem é, não sabe direito o seu valor, é como se eu perguntasse para vocês assim, quanto vocês pagam por isso que eu tenho aqui no bolso? Quanto que vocês pagam por isso que eu tenho aqui no bolso? Tem que saber o quê? Porque a questão identitária precede a indagação axiológica que é do valor, quem não sabe direito quem é, quase necessariamente vai ter um problema de estima, não é? Porque a dificuldade do saber de si, que é uma questão identitária, traz consequentemente uma dificuldade de valoração, que é o meu caso, por exemplo, não é? Por que que eu luto com baixa autoestima? Com essa questão valorativa, porque existe uma crise identitária por trás disso. Então, a rejeição, ela afeta essa primeira face da condição humana, que é a face da identidade, mas não só ela, eu disse que são oito, a questão da rejeição também vai reverberar na face do pertencimento, porque ser humano não é ser sozinho em si mesmo, ser humano é ser com o outro, é ser com o outro, poderia dizer assim para vocês, é, a essência de uma cadeira está na cadeira, ou seja, a cadeiridade está na cadeira, agora a humanidade do homem não está no homem, ela está em Deus, por quê? Porque o homem foi feito a imagem do quê? Ou seja, para a gente compreender o humano, nós temos que começar de onde? De Deus, a relação entre compreensão teológica e antropológica é uma vinculação estreitíssima, porque diga-me a visão que você tem de Deus, que eu te direi aquilo que você pensa a respeito do homem, porque o homem não foi feito a imagem semelhança de si mesmo, é, é como se o homem fosse uma projeção imagética de um referente primeiro, que no caso é Deus, sem o qual não se pode compreender quem o homem é, é impossível essa compreensão, não sei se vocês já viram aquela frase, foi até um filme que virou Deus está morto, Deus é isso? Ou Deus não está morto? Deus não está morto, a frase original é Deus está morto, que é do Nietzsche, filósofo do final final do final do século 20, 19, ele morreu em 1900, é isso? Eu acho que é isso, aí ele fez essa frase, Deus está morto, ou seja, o que que aconteceria se fosse riscado do céu, se Deus, se a compreensão de Deus entrasse em eclipse, se houvesse um apagamento de compreensão de quem Deus é, o que que aconteceria necessariamente? Um apagamento de compreensão de quem o homem é, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, então a morte de Deus, ou seja, um teocídio, um deocídio que aconteceu no ocidente, não que Deus tenha morrido, mas a compreensão de Deus se degenerou, esse teocídio necessariamente causa um suicídio antropológico, ou seja, a imagem que só faz sentido se ela estiver relacionada ao referente que é Deus, ela colapsa, ela não significa mais nada, se eu trouxesse aqui para vocês uma imagem, um desenho de um de um sorvete, por exemplo, uma imagem de um sorvete, essa imagem faria sentido para vocês, porquê? Porque vocês já viram um sorvete, ou seja, o sentido da imagem, ele só perdura na relação com o referente dele, que é o sorvete, ou seja, se entra em declínio a compreensão a compreensão de Deus em si mesmo, necessariamente aquele que foi feito a imagem do divino, não significa mais nada, não significa mais nada, deixa eu tentar dizer uma coisa para vocês aqui, a partir disso, Deus é um, não é? mas ele é? Ele é três, Deus é uma unidade plural, não é? Deus é uma unidade plural, quando Deus nos fez a imagem e semelhança dele, ele nos fez como? como unidades para ser individuais ou para sermos também ter uma experiência de unidade na diversidade, para sermos unidades plurais também? Como é que pode ser a imagem e semelhança de um ser que é uno e ao mesmo tempo é vários? Ele é triuno, eu não tenho como refletir essa imagem sendo sozinho, eu tenho, é impossível que seja assim, senão eu não seria a imagem e semelhança do Deus que é uno e é triuno, agora existe algo em Deus que não é em mim, porquê? Deus é relação, é uma relação eterna, Deus é uma relação eterna, ou seja, esse sair de si em direção ao outro, a experiência de outramento, de alteridade, está em Deus, Deus é assim, só que Deus já tem o outro dentro de si, Deus é eu, Deus é um tu e Deus é o vínculo, é o elo, Deus também é um nós, Deus é assim, é o único que pode amar a si mesmo, de uma forma que não seja egóica, porque ele carrega o outro dentro dele mesmo, a experiência de extroversão, de transcender o eu em direção ao tu, está na natureza de Deus, aí ele faz o ser humano, e aí ele já canta a bola logo no começo, não é bom que o homem esteja, mas não é, não é bom, só no sentido assim de não ser legal, não é bom porque não é mais possível, é uma questão estrutural, ontológica, não é bom, não dá para ser só, não tem como ser, não tem como ser, o meu filhinho nasceu, e ele está fazendo três meses hoje, muito lindinho o filhinho, da vizinha, hoje ele está saindo daquela fase, que a pediatra dele chamou de período, é, esterogestação, é como se ele estivesse ainda dentro da barriga, ele não está mais assim naquela relação, ou está ainda naquela relação simbiótica com a mãe, com a Roberta, com a minha esposa, mas é como se ele estivesse ainda no útero, porque a gente sabe que existe rejeição, que é intrauterina já, já começa ali, nos primeiros meses de vida, que nem ele está, que é o terceiro mês agora, é esterogestação, está fora da barriga, mas é como se estivesse dentro, ou seja, daria para o Davi, ser e permanecer, na humanidade dele, sem essa relação já com o outro, daria para ele fazer isso? Não daria para fazer assim, por quê? Porque, o, o vínculo, né, que em nós não acontece, como em Deus, porque o outro não está dentro de mim, o outro está aí, aonde vocês estão, ele é constitutivo de nós mesmos, não dá para ser diferente disso, agora, vocês poderiam falar assim, ah, todo, todo ser social é assim, todo, vamos dizer assim, animal que vive em sociedade, só consegue existir, e permanecer existindo, dentro da, tipo formiga, tipo formiga, ela, se você, se a gente tirar ela do formigueiro, a formiga, deve existir ali, mais um pouquinho, um dia, dois, não sei quanto tempo ela dura, mas ela morre, fora do formigueiro, então a gente é tipo formiga, assim, não, a gente não é tipo formiga, porque, a formiga, já nasce formigando, entendeu? ela já nasce uma formiguinha, o instinto, o registro, físico, biológico, já dá tudo, que a formiga pode ser, já, inerentemente, a estrutura do serzinho dela, a gente não é assim, não é? tentando aqui, um esforço poético, que não é muito a minha via, mas, se o vegetal, faz a fotossíntese, no cloroplasto dele, não é? o humano, faz a afetossíntese, no coração dele, ou seja, não é possível, que um humano, se desenvolva, sem a presença, de um outro, não dá, para ele se desenvolver, não é só sobreviver, mas, é se constituir, como gente, existe um paradoxo, interessante aqui, porque, embora, ele nasça humano, ele se humaniza, na relação com o outro, permanentemente, e aí, eu lembro, daquela frase, que eu não sei, nem de quem que é, que diz assim, se, se eu sou eu, porque você é você, e você é você, porque eu sou eu, então, nem eu sou eu, nem você é você, mas, se eu sou eu, porque eu sou eu, e você é você, porque você é você, então, eu sou eu, e você é você, sabe, essa frase aí, mande essa frase, se eu sou eu, porque você é você, e se você é você, porque eu sou eu, então, nem eu sou eu, nem você é você, agora, se eu sou eu, porque eu sou eu, e você é você, porque você é você, então eu sou eu, e você é você, está certo? Está certo assim, a gente fala isso daí mais para falar de dependência e codependência emocional, mas assim, nessa leitura aqui, constitutiva, da nosso processo de humanização, a gente não pode ser tão radical assim, porque a gente poderia dizer que uma pessoa não é uma pessoa, sim as outras pessoas, o que é ser pessoa, afinal de contas? Ser pessoa é essa capacidade, que só Deus, que é um Deus pessoal tem, e as suas imagens que somos nós, de transcendermos a nós mesmos, e irmos em direção ao outro, é só o humano que tem essa capacidade, os animais tem ambiente, nós temos mundo, é diferente ambiente de mundo, então uma experiência que foi feita, colocaram uma abelha sugando mel, e aí abriram a barriguinha da abelha com um estilete, ela continuou sugando mel, e o mel escorria, pela abertura abdominal dela, e ela nem percebia, por quê? Porque ela não tem mundo, ela é capturada pelo ambiente, porque os sensores dela, respondem de uma forma totalmente fechada, aquilo, lembra que ela não tem autoconsciência? Ela não consegue se enxergar, entendeu? Sugando mel, pode entrar pela boca e sair pelo abenômen, que ela não percebe, agora o humano não tem ambiente, ele tem mundo, formado, e como é que o mundo é formado? O mundo é formado pela relação de pessoas, esta relação aqui, quando eu digo, por exemplo, o Dan, pegam aquele copo, por gentileza para mim, o Daniel vai lá e pega o copo, por quê? Porque nós estamos relacionados linguisticamente, a gente faz parte de uma comunidade semiótica que fala, a gente se entende, existe uma linguagem, ou seja, isso não é natureza, isso é uma sobrenaturalidade, está em cima da natureza isso, isso não é ambiente, é mundo, tudo isso é constitutivo de nós mesmos, por quê que eu estou falando isso? porque o que é a rejeição, se não, você evitar, impossibilitar, que a outra pessoa experimente justamente, aquilo que é definitorial, da sua natureza, que é a pessoalidade, que é o ser pessoa, ou que é o ser humano, ela vai em direção ao outro, porque ela foi feita, para ir em direção ao outro, assim como Deus é, ela vai em direção ao outro, ela anseia pelo encontro, e aqui eu quero lembrar, a frase do Rabino Abram Herschel, quando diz que, as coisas a gente acha, mas as pessoas a gente encontra, encontrar é muito mais do que achar, ela vai ansiosa, em busca desse encontro, porque Deus a constituiu assim, de forma que ela não pudesse ser, fechada hermeticamente em si mesma, ela não consegue ser assim, ela tem uma carência ontológica, ela precisa do outro, quando ela vai em direção ao outro, o outro está narcisicamente blindado, em relação a ela, e aqui a etimologia da palavra, rejeição é muito interessante, quando Daniel falou assim, Fê, eu acho que você vai lá comigo, aí eu fui estudar o tema, um pouco, e eu acho interessante saber primeiro, o que a palavra significa, aí eu descobri, vocês sabem o quê? Que rejeição, vem lá do latim e tal, não sei o quê, mas significa, lançar, atirar de volta, eu nem sabia que existia a palavra, ajeitar, vocês sabiam? Existe a palavra, ajeitar, ajeitar é arremessar, é lançar, é jogar, rejeitar é lançar de volta, aí eu fiquei pensando, eu fiquei numa dúvida, talvez vocês possam me ajudar, vocês acham que a etimologia da palavra, já denuncia um campo semântico, próprio ao mundo dos objetos, já traz uma objetificação inerente, ao próprio campo semântico da palavra, que é uma possibilidade, depois eu quero que vocês votem, para saber qual que vai ganhar, vocês preferem essa interpretação, ou dizer que o ser humano, por ser pessoa, e não tem o outro dentro de si, como Deus, ele vai nessa tentativa de encontro, ele lança-se em direção ao outro, que é essa necessidade constitutiva, formativa dele mesmo, e nesse ir em direção ao outro, ele é lançado de volta, não sei, eu acho que já trai um pouco, de um campo semântico, objetificador já, eu nunca vi ninguém lançar alguém, embora eu sou formado em direito, embora a doutrina do direito constitucional, sempre goste de lembrar, quando vai falar do princípio da dignidade humana, de um exemplo que aconteceu lá na Alemanha, de um bar, que o pessoal arremessava os anões, fazia brincadeira de arremessar anão, todo mundo quente, e os anões se deixavam lançar, e aí a pergunta era se o exercício da liberdade individual poderia se dar a tal ponto, da própria pessoa, entende o que eu quero dizer? Deixar-se afrontar no seu valor inalienável da dignidade, e o tribunal constitucional alemão julgou, disse que não podia lançar o anão, nem que o anão o quisesse, mas nem sei porque eu estou falando isso, se bobear tem a ver com o tema, mas o que eu queria dizer é o seguinte, agora assim, tentando, eu falei quanto tempo vocês acham? 30? Então eu acho que eu tenho mais 5, olha só, tentando assim ainda, capturar um pouco, essa fenomenologia da rejeição, e para fazer a volta na condição humana inteira, eu diria que a rejeição afeta a identidade, como eu vinha dizendo, afeta o pertencimento, existe também um diálogo bastante próximo entre a rejeição e a nossa experiência de incompletude, porque toda vez que nós somos rejeitados, a nossa estrutura que já é faltante do outro, ela passa a ser uma estrutura faltante agora, agonizante, a nossa experiência de incompletude, fica mais radical do que ela já é, os nossos conflitos internos também, dizem respeito à rejeição, mas não apenas eles, a culpa também, o medo, o sofrimento, a fragilidade, todos esses oito campos, tem relação com a rejeição, embora a gente não possa se debruçar sobre cada um deles, eu fiquei um pouco mais assim, identidade e pertencimento, agora a rejeição pode se dar, tanto numa relação entre sujeitos, entre duas pessoas, intersubjetiva, mas ela também pode se dar de outra forma, assim, a rejeição, sabe? vocês sabiam que não é muito fácil ser grandão assim, sabia? É, não é tão facinho ser muito grandão não, entendeu? Vocês sabiam que, eu pareço o varejão, aquele jogador lá de basquete, então todo dia, o varejão, opa, beleza, conserta a luz lá em casa, tomou chá de bambu, menino, todo dia, então assim, não que isso tenha me gerado rejeição, o fato de ser alto, entendeu? Mas, já existe aí um componente de descrimen, de desigualação, entendeu? Eu sempre fui o mais altão lá da sala de aula, só que assim, tem altos e altos, eu era bem altão, então já chama atenção só porque é alto, então o pessoal vai te ver, você não vai conseguir assim, sair na francesa, entendeu? Você vai sair, vão falar, está indo embora já, opa, isso aqui acontece, velho, vocês já perceberam que eu gaguejo ou não? Não? Nossa, eu estou fazendo esforço aqui, absurdo para não gaguejar, então eu sempre gaguejei, só que assim, de tanto não querer gaguejar, porque não é legal ficar gaguejando, entendeu? Agora eu sei driblar, quando eu sei que eu vou tropeçar uma palavra, eu troco de palavra, entendeu? Eu tenho uns negócios que eu sei fazer aqui, anjo, aí vocês não conseguem ver, mas quando eu era menorzinho, mais novo, e que eu gaguejava, logo já me colocaram o apelido daquela novela lá, Mulheres de Areia, você lembra dessa novela? Eu era o da lua, velho, então, velho, da lua de dois metros de altura, velho, então tem essas coisas, entendeu? Hoje em dia até que fazem calça assim, para gente alta, mas antes não era assim não, eu tinha que escolher, ou dava no comprimento, ou dava na largura, então, ou vocês iam me ver com uma calça do comprimento certo, mas gigantesca, né? Grandona, ou ia ficar do tamanho certo, mas ia ficar meio curta, entendeu? Ia ficar tipo, pula brejo que fala, né? Então, é altão, né? Da lua, ou com uma calça curta, ou com uma calça que parece um saco, e o cabelo, e agora a galera até que curte, né? Assim, pá, o cabelinho, mas naquela época não era assim não, velho, e aí os moleques estavam na moda, raspar o cabelo e fazer um topete só na frente, assim, e eu tentei fazer isso, cara, a minha irmã tinha uns produtos lá, passou no meu cabelo, eu saí, nossa, balançando, tal, não sei o quê, velho, quando secou meu cabelo, velho, eu falei, nossa, o que que eu faço com esse cabelo agora na rua? Acho que eu entrei em algum lugar, eu molhei a cabeça no, acho que na pia, tem uns negócios desse, e na sala de aula, né? Hora da chamada, e aí tem aqueles sobrenomes, né? Daniel Camaforte, né? Aí tem o Rodrigo Van Kischer, não sei de quê e tal, sabe aqueles sobrenomes assim bacanas, né? Aí começava a chegar o meu, eu falei, vixi, Felipe de, eu era só mais um Silva, que a estrela não brilha, Felipe de Souza Silva, né? O Silva, esse sobrenome foi colocado nas pessoas que não tinham, sobrenome, né? Então, assim, se eu for recuperar na minha história, eu vou perceber que, embora não tenha havido uma relação de rejeição com as pessoas, que são as pessoas, aquelas figuras mais importantes do pai e da mãe, eu fui muito bem acolhido nesse âmbito aí, não houve uma rejeição intersubjetiva, mas do grupo, entende? do grupo, não que tenha havido um bullying, alguma coisa assim, mas, às vezes, a própria sociedade, ela dá um jeito de estruturar, né? Os meios e as formas de inclusão, que só de você chegar no ambiente, você já experimenta o sentimento de, de rejeição, ninguém precisa falar nada, né? porque a trama significativa do ambiente já está instalada lá, e é para ser assim mesmo, e é para ser desse jeito, porque é esse sentimento de rejeição e essa não aceitação de mim mesmo, que necessariamente gera, que vai fazer com que eu, por exemplo, adquira todos os produtos vendáveis possíveis, né? Para que eu possa, então, me montar, né? Para que eu possa colocar uma folha de figueira em mim, né? Recuperando a imagem lá do Éden, para que eu possa ser minimamente apresentável ao outro, ou algo desse gênero. A cronologia da rejeição, embora existem essas fases, a intrauterina, essa esterogestação, a infância, a adolescência, a fase adulta, cada uma dessas fases, tem os seus contornos próprios de como o fenômeno da rejeição se dá, né? Embora seja assim, eu acredito que, se a gente for ver em grau, assim, de importância, né? A primeira rejeição, e não no sentido cronológico que eu estou dizendo, né? Mas a primeira rejeição, eu acho que é aquela que a gente experimenta em relação ao próprio Deus, entende? Porque nós nascemos expulsos do paraíso, né? Nós não nascemos já, obrigado, muito obrigado, nós não nascemos já, bem relacionados a Deus, né? A gente sabia que era um filho amado de Deus, desde o nascimento? A gente não, a gente não nasceu assim, né? foi preciso a gente fazer primeiro um grande esforço para nos travestirmos como sujeitos amáveis diante de Deus, com várias folhas de figueira penduradas em nós, né? Para depois nós desistirmos desse caminho de potência humana, né? atingirmos algum tipo de poço, de fundo de poço por aí, né? Até nós nos reconciliarmos com o nosso próprio humus, com o nosso próprio ser terra, nossa própria humanidade, né? Porque, se ali no Éden, a serpente propôs para o ser humano que ele fosse tão poderoso quanto Deus, o sentido reverso disso foi que Deus disse que o homem voltará a ser a ser pó, né? Ou seja, o primeiro coach de empoderamento, né? Resultou num coach de empoeiramento, né? O homem conhecendo a estrutura poeril de que é feito e sem se tornar habitação do espírito, ele realmente não se sustenta a si mesmo, ele vai se diluindo ao longo da vida dele, né? Então, essa primeira rejeição, que é um sentimento de expulsão do paraíso, que é assim que nós nascemos, né? Isso daí agrava ainda mais aquelas rejeições que estão, são dadas no campo da horizontalidade, do humano com o humano, porque já que eu não me reconheço, aceito por Deus, eu me atiro ao outro e por ele sou mandado de volta, né? Sou rejeitado, com mais ímpeto ainda, e os efeitos deletérios dessa rejeição são ainda maiores, porque eu busco no outro, não apenas o outro, mas a incondicionalidade de uma aceitação, que obviamente que eu não vou ter. É... quando a gente vê muita mãozinha no queixo, assim, é que o pessoal acho que cansou, não é isso? Ou aqui, assim, pá. Ô, gente, eu quero agradecer do fundo do meu coração por vocês terem ouvido aí isso que eu tentei passar para vocês, e vou chamar o Daniel para falar aqui também. Muito obrigado, viu, gente? Eu gostei quando o Felipe falou da incondicionalidade de aceitação, e nós estamos em busca dessa aceitação incondicional o tempo todo, ainda na vida intrauterina, é isso que nós desejamos, nós desejamos esse encontro, e nós desejamos todo o amor que Deus as pessoas e a vida tiverem para nos ofertar. Então, nós somos seres desejosos de muito amor, desejosos de muita aceitação incondicional. E por que aceitação incondicional? Ora, nós temos muitas mazelas, sim ou não? Nós temos muitas machucaduras e muitos ferimentos, nós temos muitas questões e muitos enfeiamentos na nossa história. nós temos questões que não estão resolvidas dentro de nós e por isso nós precisamos de um carinho, de um sorriso, de um abraço, de uma validação, de um irmão que me chame de irmão mais chegado que um irmão, não é? De alguém que me conheça profunda e intimamente, com quem eu possa trocar afetos de maneira completamente rasgada, aberta, honesta e isso acontece por aqui no Celebrando. No Celebrando não é um encontro para ser amado, sim ou não? É um encontro de amar gente. É um encontro de amar gente do jeito que as pessoas são, não do jeito que a gente gostaria que elas fossem. e essa coisa de eu gostaria que fulano fosse assim, os pais tem bastante, sim ou não? Então, a minha mãe achava que o meu irmão deveria ser agrônomo, mas aí compraram um baita de um sítio para ele, o sítio faliu e ele foi ser dentista, tudo a ver, não é gente? De agrônomo para dentista, por que ele pulou assim? Porque havia uma questão identitária dentro dele, não resolvida. Os sonhos de agronomia eram os da minha mãe, não os dele, os sonhos dele eram os sonhos de ser militar, mas não houve um outro importantíssimo, quem era esse outro importantíssimo? A minha mãe, é o pai, que não disseram a ele, sonhe livremente, seja quem você quiser ser, não, os meus pais sinalizaram diferentemente ao meu irmão mais velho, seja você quem nós projetamos e sonhamos que você fosse, viva as nossas expectativas, mas pormenorizadamente, viva a expectativa da minha mãe, viva a minha expectativa, meu filho, viva os meus sonhos, e aí o meu irmão foi e quebrou a cara, minha mãe fez por mal? Não, minha mãe é uma crente, metodista, que já faleceu, mas está no céu, então está viva, que me consagrou para ser pastor na mesma igreja que o Filipe frequentou, excelente pessoa, mas que infelizmente, infelizmente, porque ela mesma não recebeu todo aquele afeto, todo aquele amor, toda aquela validação, toda aquela aprovação, toda aquela direção, toda aquela afeição dos pais dela, e aí fica naquele ciclo geracional que nós estamos tentando de uma vez por todas encerrar aqui no Celebrando. E aconteceram algumas coisas com a minha vida que eu quero compartilhar com você que estão completamente relacionadas com a introdução que o nosso amigo filósofo fez. Eu me lembro, Filipe, que lá em Santo André ali por volta de 81, 82, a moda era Adidas. E eu tinha um amigo chamado Maurício que me dizia o seguinte, Daniel, quem não usa Adidas é resto. E aí eu dizia, então eu sou resto, porque eu nunca usei Adidas. E o meu pai tinha dinheiro, meu pai ganhava na época, sei lá, uns 15 mil dólares, porque ele ganhava em dólar. Mas o meu pai tinha uma cultura e uma formação e uma história que não permitiam comprar um tênis Adidas para o filho, porque a minha mãe achava que tênis bom era tênis barato, então tênis bom era bamba. Quem é que se lembra do bamba? Melhorou quando ela me deu um quixute. Quem é que lembra do quixute? Eu amava os quixutes, porque eu odiava bamba. E a minha mãe fazia de... Mas ela tinha esse costume, era dela. Ela costurava as minhas roupas calça de tergal. Eu tenho trauma de calça de tergal. Graças a Deus, eu fui para a igreja do recreio, não precisava mais me vestir como pastor. Graças a Deus. Fui liberto. Coisas que a gente vem trazendo lá de trás. Eu me lembro perfeitamente de Deus chegando na roda com o meu bamba e todo mundo de Adidas. Como é que eu me sentia? Exatamente como o Felipe destacou aqui, não precisa falar nada. Já é dado aquele sentimento de menos-valia, de inferioridade, eu sou, o resto. E essa coisa foi me perseguindo. Meu pai me ensinou inglês. Ele disse, eu vou ensinar inglês a você, porque eu aprendi inglês, ensinou a mim, ensinou os meus outros dois irmãos, um homem extraordinário, químico, nunca fez faculdade, mas chefiava engenheiros, um homem corretíssimo e uma das melhores qualidades do meu pai, ele era palmeirense. Tem algum palmeirense aqui perdido? Levanta a mão assim. Deus abençoe, pode baixar, mais alguém? Meu pai foi palmeirense, que homem maravilhoso. Mas o meu pai um dia me trouxe aqui para o Rio de Janeiro, porque eu nasci em São Paulo. Aí eu vim no Electra, quem é que lembra da Electra? Os apaixonados para a aviação, aquele turbo-hélice maravilhoso. E eu lá no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, aquela loucura, meu Deus, eu vou voar de avião pela primeira vez? Eu tinha sete anos. E aí, quando podia, na época podia, eu fui à cabine do piloto. E aí o piloto pegou a minha mão, colocou numa manete, e a manete virava para a direita e para a esquerda, então ele colocou a mão dele em cima da minha e virou assim, o avião fez assim, aí ele virou para a direita e... eu decido o avião, decidido a ser piloto. Voltei para São Paulo e disse assim, pai, eu acho que eu quero ser piloto de avião. Meu pai olhou assim para mim e disse, mas para ser piloto de avião, meu filho, você tem que estudar muito. Virou as costas e foi embora. A partir daquela fala de uma das figuras mais importantes da minha vida, uma pessoa extremamente admirável, meu pai, a partir daquela fala eu acreditei que eu nunca seria capaz sequer de fazer uma faculdade, porque meu pai me comunicou sem querer que eu era um incapaz. então eu me lancei a ele, pai, esse é o meu sonho. O seu sonho, meu filho, para você não é realizado porque você não tem capacidade. O meu pai me rejeitou. Conscientemente, nada disso, talvez na cabeça dele aquilo serviria como um estímulo para mim, não é? Vou dar dúvida do meu filho? Porque daí ele vai responder, não, a resposta esperada pelo meu pai, assim como a resposta esperada pela minha mãe em relação aos filhos, foi exatamente o oposto. E por essas e por tantas outras, eu acabei me viciando em cocaína, porque quando a dor é muito grande, a gente tenta encontrar um mecanismo de alívio daquela dor. então eu fui para as drogas, tem gente que vai para o sexo, tem gente que vai para relacionamentos desfuncionais, tem gente que se endivida e faz compras absurdas, tem gente que se deprime, tem gente que abre transtornos, ansiedade de toda ordem, outros vão estruturando adoecimentos mais graves, depende de como a dinâmica da vida aconteceu num contínuo dos anos, mas comigo foi droga e eu fui para a cocaína e com 19 anos eu sabia que eu estava com AIDS morrendo da doença. O primeiro contato que eu tive com os 12 passos, pelo menos nós usamos os 12 passos lá, vocês usam aqui também, foi numa primeira internação numa clínica chamada Vila Serena na beira da represa de Guarapiranga em São Paulo e eu fui para aquela experiência tentando encontrar o meu caminho de volta e como é que um jovem viciado em cocaína injetável lida com o fato de ter apenas 19 anos e ter AIDS primeira vez que eu entrei em contato com a impotência real conversava com o Felipe no carro sobre alguns episódios situações da vida e a gente dizia um por outro a gente nunca acha que pode que vai acontecer com a gente mas acontece e aconteceu comigo de eu ter sido consagrado no ventre da minha mãe para ser pastor de eu ter nascido num lar estruturado de crentes íntegros metodistas porém gente que veio trazendo ao longo da história ao longo das próprias vivências carências apagões lacunas não tratadas então veja então veja presta atenção estar aqui é amor a Deus é amor e amar a você mesmo mas preste atenção nisso e eu acho que isso é muito importante a sua melhora implica num jeito melhor de amar o outro e de amar a si mesmo aqui no Celebrando você deverá aprender a amar a você mesmo e também vai aprender a amar melhor o outro porque a sua melhora sem dúvida nenhuma é uma expressão de amor para as pessoas que te rodeiam e a sua melhora vai atrair e não repelir pessoas e é isso que acontece não é? a gente é rejeitado fica cheio de feridas e eventualmente nós ferimos de maneira igual e às vezes até pior não é? por isso é que nós estamos aqui eu entrei em contato com as minhas impotências todas e fica bem claro para o sujeito que tem AIDS que ele não tem mais nada que fazer mesmo não tem mesmo nenhuma outra alternativa o ano era 1989 e o AZT estava sendo testado mas eu não morri eu estou aqui porque ele me amou e esse amor dele me cura todos os dias e este amor dele me cura de um jeito de tal forma que ele vai colocando assim pessoas de Deus na minha vida para me amarem e quando eu sou amado eu sou curado é muito bom ser amado por Deus não é verdade? mas também é muito gostoso quando a gente encontra alguém que a gente sabe que ama a gente de verdade não é? então as vezes essas pessoas que amam a gente que abraçam a gente parece assim um abraço de Deus não parece? então eu espero que aqui todas as suas feridas e machucaduras sejam de fato adereçadas e tratadas e sejam de fato vistas com a responsabilidade espiritual que o drama e o dilema exigem para que você experimente isso que Jesus chamou vida e vida com abundância gente muito obrigado e que o Senhor abençoe a cada um de vocês vizinho vizinho e que o Senhor abençoe e que o Senhor